Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez já vamos analisar a HAL do capítulo 313 do mangá. Sim, no momento da gravação desse vídeo a HAL acabou de sair e com ela a gente já vai comentar todos os acontecimentos do capítulo. Vamos ver o que está acontecendo após a aparente derrota de Moise. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super ajuda o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera então, como vocês sabem, todas as semanas a gente faz uma análise da HAL de Black Clover, uma análise dos vazamentos do mangá. Todas as semanas a gente sabe que os mangás são vazados diretamente do japonês e com eles a gente já consegue saber exatamente o que está acontecendo. Essa semana não foi diferente, a gente não tem muitas páginas vazadas, a gente não tem todas as páginas vazadas, mas temos páginas o suficiente pra saber tudo o que está acontecendo. Primeiramente, qual foi a consequência da aparente derrota do Moise? Bem, a consequência foi que ele realmente foi derrotado. Sim, com a união de todos os touros, com todos eles lutando juntos, o Moise realmente teve a sua derrota neste capítulo. Dessa forma então, mais um receptáculo de Lúcero foi completamente derrotado, não só isso também, como a gente tem um foco na criação de Moise. Como a gente sabe, a abertura do portão de Clifford, de todo o advento na verdade, não foi através de uma magia proibida, não foi apenas isso. Também foi utilizado pra que esse advento pudesse acontecer tecnologia mágica. O Moise, como a gente sabe, é um grande cientista do reino de Diamond. E ele então, ele fez algumas descobertas que podiam ser aprimoradas com os poderes demoníacos e também com magias proibidas. Inclusive, a Fortaleza Mobile Destroyer, quer dizer, Caldeira, ela basicamente foi uma criação de Moise. Ele que criou todo o processo de desenvolvimento daquela ferramenta mágica gigantesca, e também a forma como ela funcionava, através da absorção de mana dos magos do reino de Spad. E foi então com esse mesmo conhecimento, ou talvez com essa mesma tecnologia, que ele criou a ferramenta mágica que iria ser utilizada junto a magia proibida, pra absorver a mana do Capitão Yami e também do William Vengeance. Dessa forma, eles poderiam usar o poder mágico dos dois pra abertura do advento de Clifford, pra que eles conseguissem abrir o portal pra o outro mundo. O que realmente aconteceu dessa forma, agora com a sua derrota, a gente via que aparentemente essa tecnologia, essa magia, teve uma certa interferência. A gente via que aparentemente o Capitão Yami já estava abrindo seus olhos, e percebemos que mesmo ainda dentro daquele lugar, ele tava tendo um certo foco. Porém, depois disso, a gente vai pra uma série de flashbacks. Boa parte do capítulo 313 do mangá de Black Clover vai ser formado por flashbacks, e a gente começa a ver muito do que o Yami viveu ao lado do seu esquadrão. Afinal, este capítulo é totalmente focado nele, no Capitão dos Touros. E seguindo, a gente via que estes flashbacks não eram simples flashbacks, eram os momentos exatos que o Yami recrutou cada membro do seu esquadrão. A Asta, Noelle, o Luke, o Magna, a Vanessa, a Charme, todos eles. E então a gente via que todo mundo do esquadrão era muito importante pro Capitão Yami. Mesmo tendo a sua vitalidade e também toda a sua mana absorvida, a primeira coisa que ele pensava era nos seus companheiros de esquadrão. Todos eles eram realmente uma família pra ele. E então este capítulo tá aí pra afirmar mais ainda o modo como o Capitão Yami se importa muito com todos eles. Com todos os membros do seu esquadrão, e como ele mesmo disse pra Dante, não foi pelos seus poderes mágicos, mas sim porque ele gostou de verdade de cada um deles. E obviamente todos tinham esse mesmo sentimento pelo Capitão. Bem, eles estão enfrentando um reino inteiro pra tentar o salvar, eles estão tentando enfrentar todos os demônios, inclusive o próprio rei dos demônios se for necessário. E a gente via que o Capitão Yami realmente tava saindo daquele lugar. Ele tava conseguindo sair da ferramenta mágica e agora já estava de volta. E víamos com alegria todos os membros do esquadrão. Todo mundo tava reunido, correndo em sua direção, saltando em cima do Capitão Yami e todos dizendo que adoravam muito ele. Que gostavam muito do seu Capitão. Então possivelmente a gente tá tendo agora neste momento o capítulo mais feliz de Black Clover. Tá todo mundo realmente reunido. E todos eles estão vendo que o seu objetivo se concretizou. Era muito mais do que realizar o sonho de ficar forte, até mesmo maior que o sonho do Asta de se tornar o rei mago. Como ele mesmo havia dito na sua luta anterior, o mais importante era proteger as pessoas que eram importantes pra ele. E agora ele estava ali protegendo o seu Capitão e todos eles estavam ao seu lado neste momento. Todos eles estavam extremamente felizes. Mas a gente ainda tem mais flashbacks, pois como a gente viu, a gente sabe que o Night não tinha aparecido inicialmente. Não tínhamos visto ele durante o capítulo passado e ele também aparece em alguns flashbacks do Capitão Yami. Tanto o Night, como também o seu irmão Morgan e o Julius Nova Cronos também. Essa cena aparentemente nos mostra o Yami recebendo dois convites. O Morgan e o Night, eles estão em quadrinhos diferentes e aparentemente ambos que se tornaram amigos do Capitão Yami, do futuro Capitão Yami, estão convidando ele. E a gente sabe que o Yami, ele aceitou se juntar ao Julius Nova Cronos e ao Morgan, se juntando então ao Cavaleiro Mágico do Reino de Clover. E também nos é mostrado um dos motivos pra isso, um dos motivos pro Capitão Yami aceitar em um outro flashback que mostra o Yami bem jovem, logo após ele chegar no Reino de Clover, logo após ele começar a viver no Reino de Clover. Naquele Reino, o Yami viveu algo bem parecido com o que o Zenon também viveu e foi mostrado pra gente. As pessoas não gostavam do poder mágico do Capitão Yami, não gostavam da magia que ele possuía. E assim então, elas maltratavam ele ou o isolavam, ficavam afastadas dele. Yami se sentia sozinho até que, bem, ele conheceu alguém que amava os poderes mágicos, todos os poderes mágicos e achou a magia do Yami incrível. Então o Yami, que era mostrado solitário, conheceu finalmente uma pessoa que queria ficar ao seu lado, que era o Július Novacronus, que ele acreditava que o Yami seria um mago poderoso e que a sua magia, que já era incrível, iria se tornar cada vez mais incrível. Foi naquele momento que o Reino de Clover se tornou um lar de verdade pro Capitão Yami. Então assim, obviamente, ele sempre continuou lutando pelo Július, como a gente acompanhou em toda sua jornada ao lado dos touros, ao lado dos membros do esquadrão. Onde o Yami, ele só mostrava um grande respeito, um respeito inabalável pelo próprio Július. Assim como também, pouco tempo depois disso, aparentemente, ele se tornou amigo do Morgan e do Knight. Afinal, ele e o Knight eram muito parecidos, e o Morgan era irmão do Knight. E dessa forma, então, começou toda a ligação que mudou o destino de todos eles. Neste capítulo, então, a gente tem toda a história do Capitão Yami sendo revelada pra gente. A forma como ele realmente se tornou muito próximo ao Július, possivelmente também veremos a forma como ele se tornou finalmente um capitão. Afinal, como vocês devem se lembrar, após o Morgan perder a vida, o Knight e o Capitão Yami têm uma breve conversa. Onde o Capitão Yami disse que estava falando com o Július Novacronos que ele iria ganhar um esquadrão. Ele iria virar um cavaleiro mágico capitão do seu próprio esquadrão. Um esquadrão novo que iria ser criado por ele, graças ao Július Novacronos. E então, ele convidou o Knight pra ser o seu vice-capitão. Então, a gente deve ver também o surgimento dos touros, o surgimento deste esquadrão. Afinal, toda a história do Yami tá sendo revelada pra gente a partir de agora. E assim como no passado, o antigo Capitão do Yami, que se tornou o Rei Mago, Július Novacronos, reconheceu que o Yami era alguém bondoso, que tinha um poder mágico incrível. Ele também reconheceu que o Knight tinha um potencial gigantesco. E então, após o fim dessa série de flashbacks, eu não sei exatamente a ordem das páginas do capítulo. Mas a gente tem o Capitão Yami, ainda bem ferido graças à árvore de Filiforte. A gente via que a árvore ainda estava cercando seu corpo. Ele ia diretamente ao Knight. O Knight passa a dizer que o Yami tava numa situação bem ruim. Ele tava numa condição bem ruim. A gente via que com ele, estavam seus quatro demônios. Então, aparentemente, assim como a gente havia imaginado, os demônios que estavam ao lado do Knight não perderam a sua vida. E ele então chega dizendo que o Capitão Yami tava num péssimo estado. Víamos o Yami sorrindo muito, enquanto ele dizia que adorava todos os membros do seu esquadrão. E depois, com todo esse reencontro, vendo os sentimentos de Knight também. A gente vê que por um portal, que não dá pra saber exatamente onde se localiza, um poder mágico diferente surge. E então, a frase que finaliza o capítulo seria que a reunião, que era muito tempo aguardada, havia chegado. Porém, e então, possivelmente, teremos agora uma nova ameaça. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam da hal desse capítulo, fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau! Tchau!